Tá tudo bagunçado Mas eu deixo você bagunçar Essa bagunça eu abumo no quarto É, bendita hora em que você apareceu Me dá vontade de querer você de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo É, depois de tanto tempo a gente faz amor Pegando fogo e volta em prática de novo, de novo, de novo Faz tudo em dobro de novo e de novo Tô querendo te ver, tô querendo te ter A vontade tá demais De sentir o cheiro do seu corpo Você me tira a paz Com seu jeito bagunçado Mas eu deixo você bagunçar Essa bagunça eu abumo no quarto É, bendita hora em que você apareceu Me dá vontade de querer você de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo É, depois de tanto tempo a gente faz amor Pegando fogo e volta em prática de novo, de novo, de novo Faz tudo em dobro de novo e de novo É, bendita hora em que você apareceu Me dá vontade de querer você de novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo É, depois de tanto tempo a gente faz amor Pegando fogo e volta em prática de novo, de novo, de novo Faz tudo em dobro de novo e de novo De novo, de novo, de novo Faz tudo em dobro de novo e de novo